Música Show da Fé do Dia Música Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus aprendi Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus aprendi Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Cristo Com uma linda salva de palmas Meus amigos, antes de mais nada Eu queria estudar com você o que eu comecei a estudar em Madureira ontem Um versículo você já deve saber de cor e salteado De frente para trás, de trás para frente Porque ele é muito conhecido nosso Eu me refiro a Mateus 11 Versículo 28 Simples, simples Mas a gente às vezes perde uma grande revelação Que traz aqui dentro Jesus disse assim Vinde a mim Todos que estáis cansados E oprimidos A gente pensa só em estender Esse convite para os perdidos Claro que eles precisam vir Porque eles também estão cansados De apalpar, de procurar De tentar encontrar um lugar Encontrar paz, encontrar cura E não conseguem Paz só tem mesmo aquele que o Senhor abençoa E a pessoa então fica desesperada Mas muitas vezes o cristão Gente de Deus Até aquele que está no púlpito pregando É uma pessoa que está cansada de orar E Deus não responde Mas missionário Por que que Deus não está me respondendo? Já respondeu tantas vezes Eu já vi maravilhas acontecerem Nessa sexta-feira que eu estive em Madureira Uma mulher com chikungunya Mas chegou lá muito mal Não pude levantar o braço Com muita dor Chorando Molhou a toalha toda De tanto chorar Na hora do culto Simplesmente ficou curada E Deus abençoou Mas ela ficou tão feliz Uma outra que eu tive até que falar A senhora tem que crer e tal Ela estava conversando Que não sei lá mais o que Não consegui Mostrar para o outro Com o braço Subia mais disso Depois da oração Estava lá Era a perna Era o joelho E tudo foi curado Mas foi lindo o que Deus fez Mas por que? Porque a pessoa viu Que ela precisa vir a Jesus A gente às vezes Fica meio cascudo na fé Aí eu orei Deus não quer curar Eu acho que é quem não cura Eu pedi para prosperar E não está prosperando A minha mulher não se engravida E não sei Os problemas são os mais variados Jesus disse Vinde a mim todos Não são só os perdidos Não O mais santo O santo mais perto de Deus Quer dizer o sal mais perto de Deus A gente fala Santo A pessoa pensa até Nessas fotos que há por aí Santo é todo aquele Que é santificado pelo sangue de Cristo Às vezes o santo mais perto de Deus Ele não está conseguindo Da resposta divina Eu luto missionário Eu me esforço Eu faço isso Falo aquilo outro E Deus parece que não me atende O convite dele continua Vinde a mim todos Não é só os perdidos não Todos Que estão cansados Que já fizeram tudo E não funcionou Ah eu já dei de mão Não consigo Essa bênção não é para mim É meu irmãozinho Para com esse negócio Vá para a palavra de Deus Como se você estivesse conhecendo A palavra agora Chega diante do Senhor Deus E abra o seu coração Começa a orar Jesus Eu quero chegar diante de ti Eu pensava que eu estava Mas não estou Porque ele falou em João 15 7 Se vós estiverdes em mim E as minhas palavras Estiverem em vós Pedireis tudo o que quiser Não haverá limites Quando você está com Deus Você está bem E isso lhe será feito Então ele está dizendo Vinde a mim Convite Ele fez Todos Não é alguns Não são todos nós Essa palavra não é para alguns É para todos Que estáis cansados E oprimidos Qual é a sua opressão? Às vezes ela é uma opressão moral Financeira Uma opressão de saúde física Saúde da alma De saúde social Você não se dá com ninguém Todo mundo que você olha Tem uma coisa Isso não presta Não presta E modéstia a parte Eu sou uma pessoa muito boa Eu sou a melhor Não Ele está convidando A todas as pessoas Para vir E a ele Vinde a mim Todos vós Que estáis cansados E oprimidos Que está oprimida Que não consegue se alegrar Que passa as noites Sem dormir Que não consegue Se alimentar direito Qualquer que seja A opressão na sua vida Que tem um medo De morrer Porque sabe Que está em pecado Mas não se liberta Do pecado E tem que fazer Tomar uma posição Um dia eu estava Conversando com um rapaz E ele disse Missionário Não dá para eu estudar Não é muito difícil Foi amigo Para mim também é Mas eu sou aplicado Eu fico ali Até eu conseguir Tem que às vezes Levar tempo A hora que eu entendo A coisa eu fico feliz Eu contei um dia desse Que eu quando era vendedor Eu gostava de fazer venda Não só porque eu tinha Minha comissão Mas porque eu venci Muitas vezes Uma pessoa que era Dura para se vencer Então a gente tem Que ser aplicado naquilo Não está funcionando Mas espera aqui Está escrito Ele vai dizer No dia do juízo Mas eu não disse A você para vir a mim É mas eu tentei Você não tentou Você fazia uma oração De dois minutos E parava Você não fez aquela Procura Que os sábios fazem Para descobrir O segredo De alguma coisa O Thomas Hedges Tentou a lâmpada Mil vezes Para ela poder funcionar Senão nós não tínhamos Lâmpada aqui Que é mais perseverança Do que esse Mil experimentos Para conseguir Que a bichinha Se acendesse Ele sabia Que ia acender Mas não sabia como Amigo Você não sabe como Procura Chega diante de Deus Para de se achar Especial De achar que A culpa Está em Deus Ele é perfeito Ele não tem problema Nenhum O Abraão E tu pelo jeito Que via Ia furar A promessa Para ele Claro que Deus Não ia deixar furar Ele já estava Chegando há 100 anos E ele disse Senhor Deus O meu herdeiro Vai ser o mordomo Tamaceno Eu não tenho filho E ele disse Eu sou o Deus Todo poderoso Quer dizer Eu não tenho problema O problema está em você Ele disse Vinde a mim Todos que está Descansados E oprimidos O problema está em mim O problema está em você Então vamos mudar Esse negócio de orar Porque se eu oro Do mesmo jeito Todo dia Eu vou ter o mesmo resultado E oração Não tem que se insistir Na hora que se fizer A oração certa Já sei Consegui Aí você está Todo feliz E Deus vai E faz a obra Está faltando Na gente A pessoa faz voto No ano que vem Vai ser melhor O ano que vem Vai ser Meu irmãozinho O ano que vem Depende da sua decisão Hoje Um cidadão Chegou para mim Essa semana E disse Quais são os seus planos Por ano que vem Eu falei Eu não tenho plano Eu falei Não Eu sou certo Quem tem plano É o senhor Eu quero saber Quais são os planos dele Eu vou fazer plano Para que Se a obra é dele Se eu prego a palavra dele Se ele me dá inspiração Eu não faço nada A pessoa chega aqui Conto 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 E não acontece nada Mas quando vem inspiração Você muda vidas Então eu não tenho que fazer plano Eu tenho que ter os planos de Deus E submetam-se aos planos de Deus Deixa Deus tomar a sua vida E você vai ser essa pessoa abençoada Então vinde a mim Convite Ele não pode dizer Eu não convidei você Convidou Ele convidou todos Ele não está excluindo ninguém Você que se exclui Não importa Se a sua altura É bem alta Se você é baixa Compleição bem forte Se não é Cultura Qualquer fator Não importa Ele está dizendo Vinde a mim Todos vós Que estáis cansados E oprimidos E eu vos aliviarei Eu tenho muito tempo Que eu não conto Um caso Que aconteceu na África Com o doutor T.L. Osborne Ele estava Mesmo ali Fazendo campanha Cada dia 100 mil pessoas Paralítico andando Cego enxergando E teve uma campanha Muito grande Os pastores Todo mundo lá Na plataforma Os famosos E lá Escondido Estavam africando lá E ele parou Ficou olhando O ósseo sendo usado Por Deus Pregando a palavra Homem muito inteligente Ele disse Peraí Tem uma diferença Não tem Ele é de Deus Eu sou A pele dele É branca A minha é negra Deus me fez Desse jeito E foi falando assim Se ele é usado Por que eu não sou usado Esse homem começou A fazer reunião Foi crescendo E começou a pregar Para 100 mil pessoas Pessoal Já está no céu Mas deixou um legado Grande na Nigéria Que é muito alto A população evangélica lá Por quê? Porque esse homem Descobriu Que não há diferença Eu quero saber Se um homem tem Um metro noventa Eu tenho um metro sessenta e seis Porque Deus me fez assim Aí eu digo assim Isso aqui é estatura normal Do homem Eu vou deixar Que me discrimine Que me abaixe E se eu tivesse um metro e oitenta Era um metro e oitenta Estatura Se eu tivesse um metro e cinquenta Era um metro e cinquenta Você não pode deixar Por fator algum Porque ele disse Vinde a mim todos O pequenininho De um metro e dez Pode vir O anão De setenta centímetros O grandalhão De dois metros e quinze Todo mundo pode vir E está convidado Você tem o convite De Deus Para chegar Diante dele E falar Eu estou aqui Para aprender do Senhor Aí vai Vai se preparar Na cultura Dos homens Quer dizer Como é que fala Bem o português Para você não errar Não fazer comissionais De vez em quando Dar umas travessadas aqui Mas o que eu posso fazer Quer dizer Aí quando você fala Também no calor Você nem presta atenção O computador Não funciona tão rápido Mas também às vezes É falta de capacidade Mas eu devia ter me preparado mais Eu devia estar Mais consagrado mais Porque todos Que são oprimidos Todos Têm de vir E ele garantiu E eu vos aliviarei Minha mãe não disse Talvez eu alivi Não Quem sabe Não Eu vos aliviarei Em Jesus não tem Talvez Não tem não Tem sim Se você crer Você tem a benção Ele garantiu Os dias estão passando Onde você está guardando Os seus dias Como é que você está Se preparando E Deus vai cumprir A palavra Se você crer Se crer Isso aqui funciona Para você Ah mas é muito difícil Missionário Olha Jejuar Você está numa carne Tremenda Que uma coisa boa É jejuar E você não apreende Quando eu passo As 24 horas De jejum Do dia Eu estou melhor Que eu tivesse alimentado Bastante Dá uma limpeza No corpo Aqui E você então Começa a ingerir Alimento Devagar E você fica forte Mas mais do que você já pensou É benção E por que que não é pesado Porque no 29 Diz Estou mais sobrevoso O meu jugo O jugo dele O que que é o jugo Missionário É aquela canga Que põe no boi Dois bois Para poder arar a terra Para poder conduzir Dois cavalos Para conduzir a charrete Aquilo ali É um jugo Esse é o jugo do senhor Que prende você a ele Tomai sobrevoso O meu jugo Não o seu jugo O seu jugo Já está com você Pega o dele E por que que você tem Que pegar o jugo dele A vontade dele Aí você vai aprender dele E aprender de mim Se você não tomar o jugo dele Você não vai aprender dele não Está bem claro aqui Aí ele explica Que sou manso E humilde de coração Não é um senhor bravo Que fica xingando você Chutando as mesas E fazendo qualquer coisa Não Ele é manso É humilde de coração Aí o que que ele diz mais Mas só tem coisa boa aqui E encontrareis Descanso Para a vossa alma Aí ele ainda explica mais É sobre o jugo dele Porque o meu jugo É suave Meu irmão Não tem coisa melhor Do que poder andar com Deus Quem não anda com Deus Está sempre esperando Que alguma pessoa faz Senta num restaurante Nunca das costas Senta durante a parede Colhendo o tempo todo Se vai chegar alguém armado E talvez esteja armado Quem anda com Deus Não vê nada disso Você vai sentar Aqui que Deus me colocou Eu vou sentar Mas todo mundo está passando As costas Não tem problema não Porque o meu jugo É suave E o meu faro É leve Não é pesado Não tem outro Que possa fazer isso O outro é o demônio Que o jugo dele É terrível O fardo dele É terrível Tudo dele é terrível Mas com Jesus Sempre você acerta Amém Davi Soares Vem cá Louvar a Deus Comigo aqui Isso em nome de Cristo Vamos falar Daquilo de Jesus Oh, Mestre Graças a Deus Está vindo música boa aí Ontem chegou mais uma Para mim Já estou preparando Mais um disco aí Glória a Deus Mas vai ficar em segredo Até o dia de publicar Os planos de Deus São planos de paz Para nós Mas está aqui O jugo é suave O fardo é leve O que você vai cantar Hoje, homem de Deus? Vamos cantar Por isso eu quero te louvar Eu também quero Por isso mesmo Então vamos dar para Jesus Uma linda salva de palmas Vamos lá, após o Deus Para nossas palmas O motivo de estarmos alegres É porque temos esperança Na palavra de Deus E diz Que o fardo do Senhor É leve para nós Por isso cantamos com fé E com alegria Senhor, Tu és O meu Deus forte A minha rocha A minha fonte De vida eterna Por isso eu quero Te louvar A minha luz A minha salvação Meu braço forte Meu escudo A vitória é certa Por isso eu quero Te louvar O meu dia a dia É cheio de vitória Sempre vou profetizar Só em Ti, Senhor Eu tenho alegria Vivo tão feliz Tô de glória E glória Por isso eu quero Eu quero Te louvar Senhor Jesus Por isso eu Eu quero Te louvar Por isso eu Eu quero Te louvar Senhor Jesus Por isso eu Eu quero Te louvar Senhor Senhor, Tu és O meu Deus forte A minha rocha A minha fonte De vida eterna Por isso eu Por isso eu quero Por isso eu quero Te louvar O meu Deus forte O meu dia a dia É cheio de vitória Sempre vou profetizar Só em Ti, Senhor Eu tenho alegria Vivo tão feliz Vivo tão feliz De glória De glória E glória Por isso eu Eu quero Te louvar Senhor Jesus Por isso eu Eu quero Te louvar Por isso eu Eu quero Te louvar Senhor Jesus Por isso eu Eu quero Te louvar Só em Ti, Senhor Eu tenho alegria Vivo tão feliz De glória De glória Por isso eu Eu quero Te louvar Eu quero Te louvar Senhor Jesus Por isso eu Eu quero Te louvar Por isso eu Eu quero Te louvar Senhor Jesus Por isso eu Eu quero Te louvar Um aplauso para Jesus Obrigado Davi E glória a Deus Porque é o nosso Deus Ele é completo Ele faz tudo aquilo que promete E vai fazer coisa grande Hoje em nome do Senhor Jesus De Nazaré Vamos agora ver em dois minutinhos O momento dos patrocinadores E aqueles testemunhos bonitos Tanto do Brasil Como fora do Brasil Não é só aqui não Pessoal Nós estamos tocando Em 178 nações E tá lindo Roda por favor Todos os povos da terra Precisam conhecer a graça redentora E salvadora de Cristo Quem toma para si A responsabilidade De fazer Jesus conhecido Tem sido muito abençoado Desde 2006 Na época eu tava desempregada Eu tava no culto Passou lá orando e falando Em algum lugar desse mundo Deus tem uma porta de emprego Aberta pra você Aí no momento eu senti De patrocinar No mesmo dia Uma pessoa me ligou Perguntou se eu queria Trabalhar com ela Eu falei que era Ela até me perguntou Quanto você quer receber Eu falei um valor alto Eu começo a trabalhar Pra tudo lá até hoje Vale a pena assim Ser patrocinador Porque você investe em almas E Deus vê o seu esforço E Deus investe em você Te abençoando financeiramente Abençoando tua casa Abençoando tua família Rumo a outras nações Missionário Com a ajuda dos patrocinadores Temos chegado cada vez mais longe Até mesmo em lugares proibidos A paz do Senhor esteja com você Missionário A toda a igreja internacional Da graça de Deus E a toda a sua equipe Da página em árabe No Facebook Do irmão Fadi Da Síria Mas moro no Líbano Siga a sua página há anos E dou graças a Deus Pelo ensinamento espiritual diário Pelos milagres que Deus fez E pelos programas maravilhosos Como o show da fé E semeando a fé Que trabalho abençoado Que o irmão está fazendo Que o Senhor Jesus o proteja E o abençoe mais e mais Também pedimos oração pela Síria Para que o mundo inteiro Possa viver em paz Todos os povos Precisam conhecer a salvação Do Senhor Jesus Cristo Pois ele é o único caminho Que leva para o céu Que a graça do Senhor Esteja em sua vida E que Deus o abençoe Missionário A palavra de Deus É poderosa Firmados nela Vamos resgatar Os perdidos Para Cristo Amém Glória a Deus Vamos aplaudir a Jesus Deixa eu responder A esse moço em árabe Ele é sírio Moro no Limbo Ele começou falando Salam Alec Eu digo Alec Moussalam A única coisa que eu aprendi Ele fala De Deus a paz A paz seja convosco Com você a paz Pronto É assim que responde Mais ou menos assim Agora apesar que também Eles são igual a gente Tem sotaque diferente Nós estávamos lá Num certo país Quase que eu falo Aí eu perguntei Como é que é Obrigado Aí ele Chocrã Foi Chocrã É Aí cheguei no aeroporto A moça falando lá Foi Chocrã Foi só Então tem nordestino Também aí Tem gaúcho Que é igual Chocrã e Chocrã Ela agradecendo Bom Voltando aqui A palavra de Deus Nós estamos fazendo Um trabalho grande No árabe Nós estamos Eu estou com Oitocentas mil pessoas Me seguindo fielmente Todo dia E está crescendo E o pessoal Está sendo abençoado Você não sabe O que você está fazendo No meio da guerra As pessoas estão procurando Jesus E estão encontrando É bonito Você vê Você falou Que tem anos Que ele já está seguindo A paz ali E vê tudo Que está fazendo Fora aqueles Que não se manifestam Um dia vão falar Daquilo que Deus fez Por eles Bendito seja Deus Nós não pregamos Conta a religião De nenhuma Nem a favor De religião Nós falamos Da verdade Que é a palavra De Deus A pessoa encontra Jesus E é liberta E você Que é patrocinador Está fraco Esse mês Os patrocinadores Parecem um pouquinho Birrados Ah Não posso ir no Bradesco Depositar Então não vou Pode sim Você não precisa Só não pode levar O boleto Mas você chegando lá Diga para o caixa Do Bradesco É só anotar E é tão fácil Estou precisando Para pagar os compromissos A nossa agência No Bradesco Seja assim Posso Por favor Faça esse depósito Para a agência 3378-2 3378-2 Na conta 29315-meia dúzia 29315-meia dúzia Só isso aí É o bastante Não tem que fazer outra coisa Agora quem recebeu O boleto Que é da caixa econômica Esse grandalhão aqui Aí você vai Na lotérica Pode depositar Isso aqui Basta levar Só essa parte Que ele passa Lá no código Já sai na nossa conta A lotérica A pessoa foi depositar Na conta da caixa Que nós demos Demos indevidamente Porque a lotérica Não tem condição De guardar muito dinheiro Então ela só pode aceitar Três depósitos Por dia E o computador recusa Depois que bate Não do boleto O boleto pode ser Quantos forem Porque esse é um convênio Mas depósito assim Sem ser de boleto Dá o número da conta Aí a pessoa vai Dois Três já fizeram antes Não aceita mais ali Então não faça na caixa O depósito em conta Faça Na lotérica O depósito Com o boleto Não tem o boleto Vá no Bradesco Faz esse favor Para mim Vamos trabalhar juntos Porque nós estamos Orando mais esse dia Para Deus segurar Coisa Porque está fraco E dezembro é o mês Que normalmente É mais fácil Porque a década Terceira A pessoa está lé Quer dar um presente Natal para Jesus Quer fazer um voto Para o ano que vem Mas esses dias Está com problema Então no Bradesco Não vale levar o boleto Tem agência que aceita Que também não está proibido E nós mandamos agora até Eu consegui já 60% dos patrocinadores Que deram o CPF Tem gente que realmente Ligou Não O missionário tinha falado Eu fui lá Diz que não podia Seu CPF Anota aí Então já devo mandar Boleto para essas pessoas O novo boleto Para depositar Mas mesmo que não chegue Vai em qualquer agência Aí você pode depositar Na conta Que é 3378-2 O número da nossa agência E da conta 29315-612 Só isso aí É o bastante nome de Jesus E quem não é patrocinador Ligue para nós Para receber Para se inscrever No patrocinador E receber os boletos Em casa também Como é que eu faço? Rio de Janeiro 0 prestadora 21 2141-3510 2141-3510 E São Paulo 31819022 E glória a Deus Por isso Que nós vamos Quinta-feira Próxima Eu vou fazer O Fala Amigo Também ao vivo Daqui a mais de Duas horas e meia E com essas minhas viagens Não dá para fazer Todo dia Mas eu quero fazer Uma oração agora Para todo mundo Que quer uma bênção Do Senhor Uma oração forte Você precisa Da oração do missionário Fica de pé Essa oração Eu vou fazer Como eu faço sempre Mas o testemunho Eu vou assim A determinação Vai ser diferente Olha assim Na sua mão direita Você que está em casa Faça a mesma coisa E diga assim Senhor Deus Em nome de Jesus Eu te peço Coloca Na minha mão O teu poder De curar Libertar Operar maravilhas De recriar De desfazer Toda E qualquer obra Do diabo De trazer Ter a existência As coisas Que não são O dom Da prosperidade Da alegria Da felicidade E da santidade Agora Põe em cima Do seu coração Feche os seus olhos E eu vou orar Está até muito Está até muito preocupado Com isso Oh meu Deus Cura esse problema Agora Que todas as células Agora Aprendam a se Umedecer E a conservar Esse líquido Precioso Agora Agora Pai Tem problema Sério Aqui em nosso Meio E pelo Brasil Afora Problema De saúde Saúde Oh Deus Que a pessoa Já não Aguenta Mais Ela está Precisando Agora De uma Libertação Pois Como ministro Da tua Palavra Eu paraliso Agora Toda a ação Do diabo Nesta vida E eu digo A você Espírito Do sofrimento Pega Tudo Que é seu E vai embora Eu não estou pedindo Eu estou Ordenando Olha É desde o alto Da cabeça Até a planta Dos pés Você que está Na mente Nos miolos No cérebro Dessa pessoa Nos neurônios Que estão apagando Saia Que eu estou Mandando Agora Em nome De Jesus Que haja Uma renovação Você que faz A pessoa Esquecer Trocar As palavras E todo mundo Ri Demônio Está amarrado O seu riso Na boca Das pessoas E está amarrado O seu defeito Na mente Dessa pessoa Eu estou Exigindo Que você Saia Pega Agora O seu mal Que está No sistema Da visão No globo Ocular No cristalino Na retina No nervo Ótico Na córnea Em qualquer Partezinho Do sistema Da visão E vai embora Com seu glaucoma Catarata Miopia Presbiopia Astigmatismo Hipermetropia Estrabismo Vista cansada Que escorre água Parece que tem areia Eu estou Mandando O seu mal Sair agora Eu estou Mandando Sair também Do sistema Auditivo Surdez Vai saindo Agora Surdez Completa Total Parcial Barulho Desapareça Desse ouvido Agora Que eu falo Em nome De Jesus Cristo Saia do Olfato Saia do Paladar Saia do Tato Vai saindo Agora De todos Os órgãos De todo O corpo Dessa pessoa Da coluna Das pernas Do joelho Do tornozelo Do peito Do pé Vai saindo Da sola Do pé Vai saindo Agora Das vértebras Em nome De Jesus Eu estou Exigindo Você demônio Que está no Baço Dessa pessoa Tem dia Que ela come Um alimento Que está dando Alergia E parece Que o baço Vai explodir Ele enche O fígado Também Tem inchado Os intestinos Tem enchido De gases Pois eu te ordeno Agora Saia Com a pedra Na vesícula Vai saindo Agora Com todo Mal Está amarrado Acorrentado Todo mal E eu mando Que saia Que vai Embora Em nome De Jesus Cristo E você Diz Amém Olha pra mim Você que não Podia abrir E fechar a mão Estenda a mão Assim Mas é pra estender Agora E começa a fazer Assim ó Abrindo e fechando Novamente Levanta pra Deus E faz assim Você que não podia Isso Várias pessoas Glória a Deus Amém Jesus Você que não podia Levantar um braço Os dois Missionário Esse eu levanto Até aqui Esse eu levanto bem Mas esse não dá Então os dois Agora Abaixa assim E fala assim Em nome de Jesus Eu consigo E faz assim Em nome de Jesus Pode fazer Pra glória de Deus Pode fazer Isso mesmo Faz assim Não fica com medo Não E mesmo que doa um pouquinho Não vai sair agora Em nome de Jesus E tem que sair Glória a Deus Agora mexa o joelho Agora É assim que está sendo Feita a obra hoje Eu não podia mexer Mexa o joelho agora Levanta assim Em nome de Cristo Faça que você Não podia fazer Que Deus está abençoando Você não podia Mexer com o tornozelo Pode mexer agora Jogando um lado Para o outro Para a frente Para trás Vai fazendo agora Passa para o outro pé E faz Se não está Com muita estabilidade Põe a mão na cadeira Mas faz em nome de Cristo Que Deus está dando a benção Faz Você que não podia Faz com a coluna Assim Nem para frente Faça agora Em nome de Cristo Tome posse da benção Deus está operando Aperta onde estava A dor agora Abre os seus olhos Enxergue Tapa o ouvido Que era bom Escuta com aquele Que não escutava Missionário Jesus me visitou Aqui e me abençoou Quem é que pode dizer Que Jesus visitou E abençoou Levanta a mão Para o céu Em nome do Senhor Agora Já várias pessoas Conta para mim Eu quero sete pessoas Que receberam a benção A senhora foi o que irmã? Eu estava com muita dor Nos pés Saiu agora Saiu agora Glória a Deus O amigo já pego lá em seguida Você foi o que aqui na frente? Foi a coluna Cheguei com muita dor Nas pernas A coluna Do reino E agora Pela honra e a glória Saiu Saiu Ô Jesus O Senhor é lindo Lá agora Aquele irmão Glória a Deus Esse irmão aqui foi o que? Dor na sola do pé Amém Glória a Deus Aquela irmã lá Quem que foi? Dor no joelho Já tem um ano E há dois meses Eu estava com resfriado Ficou o ouvido Entupido Agora desentupido Amém Lá atrás Quem que foi aí? Dor no joelho Dor no joelho Aham E os pés Estou travado E agora? Está liberado? Estou liberado Glória a Deus Glória a Deus Esse moço que está aí Faz pego da vez Quem que foi amigo? Muita dor nos pés Estava até inchado E passou Glória a Deus Olha que coisa linda Pessoal Lá na galeria O que que foi? Glória a Deus É Porque eu perdi a visão Aham Consegui voltar a enxergar Perdi o som O som E graças a Deus Estou ouvindo Minha fala Também está voltando Com o ABC que eu tive Que é visão Audição e fala Isso Tive o ABC Quatro vezes Quatro ABCs Deus deu o coragem Para mim viver mais Ah vai dar mais ainda Pega essa benção aí Você aqui na frente Missionário Pela manhã Eu estava até com medo De colocar o sapato Porque eu estava com uma dor Forte na lombar E hoje Pela misericórdia de Deus Ah que bonito É Jesus Glória a Deus Você amiga Então Eu cheguei aqui Com Dona Coluna Eu estava me vendo Dona Coluna E falando para a irmãzinha Estou me vendo Dona Coluna E agora Graças ao Senhor Jesus Cristo Glória a Deus Passou Lá atrás Quem que foi? Pode falar Eu cheguei aqui Com a mão inchada Não conseguia fechar E agora Para a honra Glória do Senhor Está fechando E desinchou também Glória a Deus Lá na galeria Muita dor nos pés E o tornozelo inchado Passou tudo Amém Ali foi o que irmã? Eu cheguei aqui Com muita dor No meu braço Que não podia Eu estava me incomodando Não podia dormir à noite De jeito nenhum E eu creio que recebi A benção Em nome de Jesus Amém Obrigado Quem mais tem benção Para contar? Aquele que não levantava a mão E levantou Não abri e fechava Tem que contar A moça ali aconteceu com ela Quem que foi? Na mente Estava muito confusa A mente Esquecendo as coisas Tomei posse Com o Senhor Falou em nome de Jesus Amém Obrigado Jesus Quem que foi irmã? Eu estava aqui Com muita dor na coluna Na minha perna Passou para a honra E glória do Senhor Glória a Deus Vamos fazer o seguinte Se eu vou pegar mais uma pessoa Então tem mais uma Pega essa aqui também Lá na galeria Que que foi? As vistas Fiquei curada agora Ardendo Glória a Deus Você foi o que irmã? Também o missionário Já falou sobre Ressecamento na garganta Eu sinto isso Eu tenho que dormir Com a garrafa de água Junto da cama E agora Você está sentindo bem agora? Agora estou bem melhor Então segura a benção Deixa a garrafa de água Lá na geladeira Para ficar geladinha Que que foi aí? Dor no braço Que eu não consegui esticar o braço E agora ó Oh Jesus Que coisa linda irmão Não para não Lá atrás É Missionário Eu cheguei aqui Com muita angústia no coração Muito deprimida Mas agora passou tudo E eu estou bem já Amém Lá na galeria Eu tenho tendinite Nos dois braços Então a hora do louvor No começo do culto Eu consegui levantar bem Não sinto nem dor mais Está ali Está liberta Levantado Agora a última pessoa Não pega mais ninguém Só aquela lá Que que foi meu? É Cheguei quando nas costas Mas graças a Deus Deus me curou Graças a Deus Obrigado Jesus Amém Podem sentar em nome de Cristo Olha quanto Pode aplaudir a Jesus Que ele é bom Irmãos Vamos agora A novela da vida real Por favor Há muitos anos Eu fui membro de espiritismo Mesa branca Eu também participava de macumbas O meu sogro Ele era um espírita Muito conceituado Aqui na cidade de Manaus Através das pessoas Que eu servia Começaram a me induzir A fazer um centro espírita Um centro de macumba Na minha casa E o meu esposo Construiu esse centro de macumba Para mim Eu não gostava daquilo Para mim Era uma coisa muito ruim Onde até casa de enxute Isso tudo feito Pelas mãos dele Desde aí que comecei A construir esse terreiro O negócio ficou tudo ruim Perdemos terrenos Que nós tínhamos Muitas propriedades Carro Joias Eu tinha muitas joias Eu tive que me desfazer de tudo O dinheiro não dava para nada Muitas vezes nós deixávamos de comer Para comprar as velas Aí entrou o desespero Aí eu caí em depressão profunda Porque eu também não comia Vivia triste Estava muito doente Eu tive anemia Uma anemia forte Eu cheguei a pesar 45 quilos Aí disse assim Rubio, eu quero falar contigo Eu não quero mais seguir isso Eu sempre gostei de olhar De ouvir a palavra do missionário Uma tarde Ele me chamou E disse assim Sonha Tem um homem que fala na televisão Ele prega muito bem Através do programa Show da Fé O casal conhece A Igreja da Graça E passa a frequentar A partir do momento Que eu fui para a pastora Nubia Eu contei toda a minha vida Para ela Toda a trajetória O que eu fazia O que a gente tinha passado Ela chegou com a vida Realmente muito destruída Ela chegou querendo Jesus Ela chegou querendo Sair realmente daquela situação Eu disse para ela Pastora Eu não quero mais Eu tinha enxu Firmado na porta Lá O altar E aqui também Ela foi lá Nessa casa Ela fez uma limpeza Eu tirei Aqueles carrinhos de mão Aqueles carrinhos de pedreiro Eu devo ter tirado Em cinco Seis carrinhos de mão Aí fizeram Uma grande fogueira E tocaram fogo em tudo E nós fomos ali Passo a passo Ministrando a palavra Falando que ela deveria Tomar uma posição com o Senhor Eu já tinha aceitado Jesus Mas aí eu já resolvi Me batizar Me batizei Junto com ela Depois de tudo aquilo A Sonha começa ali A renascer A gente já via a Sonha Com um semblante diferente Foi uma libertação Mesmo completa E eu que pesava Quarenta e cinco quilos Eu cheguei a pesar Setenta e cinco quilos Mesmo sem condições Sônia sente de patrocinar A empresa de vassouras Do marido Fiz os cartãozinhos Aí desse cartãozinho Que eu fiz Não parava Mais ligação pra mim A gente chegou a fabricar De cem dúzias de vassouras Esse terreno aqui A gente já estava pagando Mas não tinha ainda nada Com o dinheiro da vassoura Ele ia comprando Os tijolinhos dele Ele ia fazendo Tijolo por tijolo Parecia assim uma coisa De o Espírito Santo Meio botando as coisas Na minha cabeça E eu construindo Embaixo ela tem Dois quartos Duas salas grandes Sala de janta Uma cozinha bem ampla Foi tudo isso Aconteceu depois do patrocínio É importante que nós Sejamos patrocinadores Que isso venha tocar No nosso coração Hoje em dia Graças a Deus Eu estou bem Mas muito bem mesmo Eu era uma pessoa Completamente perdida Vivia no fundo do poço E eu agradeço muito a Deus Pela vida do missionário Que nós venhamos Crescer mais e mais Glória a Deus Irmão que não é Patrocinador Se Deus não lhe chama Ore para lhe chamar Deus eu queria participar Mas se já chamou Toma a decisão Não deixe para amanhã Tomar a decisão Ligue agora Você que está em casa Para o nosso escritório No Rio 2141-3510 Ou em São Paulo 3181-9022 E aqui Você que ainda não é patrocinador Eles vão passar aí Para você fazer a inscrição É o boleto do Bradesco Mas só para você Ter o número da conta aqui Aí você preenche Aqui na frente Pega a sua caneta E preenche E me dá essa parte aqui Olha Eu preciso só para fazer A sua ficha lá E orar por você Último dia do mês Eu vou passar as 24 horas Do mês e do ano Para poder orar por você Para poder abençoar Todo patrocinador E o que ficar na sua mão Para você ir ao banco Chegando lá Se eles não aceitaram o boleto Não tem problema Essa parte aqui Que está escrito Recibo do sacado Conta apresentação A terceira linha Está o número Da nossa conta 3378-2 Barra 0029315 Não precisa usar Esse 00 Isso é só para o computador Zero antes do número Não vale nada Depois do número Multiplica cada zero Por 10 Por 100 Por mil Então Se você ganha 3 mil Patrão Se eu vou te dar Vou pôr um zero Na sua conta E de aumento Opa 3 mil vai dar 30 Mas se ele pôr depois Do número Se ele pôr o anterior Você fica com os 3 mil Do mesmo jeito É só engano Pode pôr um quilômetro De zero ali Mas cada zero Que ele pôr depois É 3 Passa a ser 30 Passa a ser 300 Passa a ter 3 milhões Olha como é que você vai crescer Se ele colocar direito Então aqui não precisa nada É só isso aqui Embaixo tem o nosso número aqui Que não precisa disso 3378-2 No Bradesco É a nossa agência É o número da nossa agência E a conta é 29315-612 Vamos agora A primeira pergunta Por favor Missionário A palavra de Deus diz Que a fé sem obras Ela é morta Afinal de contas Nós somos abençoados Pela fé Ou pelas obras Os dones são abençoados Por Jesus Agora tendo fé Você faz as obras Se não tem obra Porque você não tem fé Você pensa que tem Mas não tem fé Quem tem fé É só tomar posse E assumir Segunda pergunta Missionário Nos dias de hoje Podemos encontrar Anjos materializados Como pessoas? Olha, o poder pode Que Deus é poderoso Para tudo Mas não é o jeito Que ele trata O Novo Testamento No Velho Testamento Ele tratava desse jeito Houve casos Que as pessoas Contam Algumas pessoas Que realmente Foram ajudadas Por Deus E eu conto Um caso Que eu vi Na rapazinha Na igreja De uma senhora Que já está com Jesus Elas moravam No Rio de Janeiro E tinham uma casa De campo Em Macaé No campo mesmo Aí saíram um dia Ali a mãe Passeando Com a tua irmã E deu muita chuva Eles se abrigaram Lá no lugar Quando terminou Vieram Aí não puderam Atravessar o Rio Que a ponte Estava coberta Então a mãe Falou assim Vamos andar Pela margem Aí apareceu Um homem E disse O que vocês estão Querendo atravessar Mas não tem jeito Me acompanha Que eu vou dar Um jeito Para vocês E elas foram Acompanhando as três E já ia batendo A noite Quase noite já Aí disse Meu Deus O que vai ser A gente no campo Passar a noite aqui Se vê o animal E não sei lá mais o que E tal Não Mas Deus vai dar A situação E o homem foi levando Aí foi assim Passa nessa pinguela Aqui Aí elas atravessaram As três Não viram mais um homem não Aí contaram em casa Não tem pinguela Foram andar Não tem pinguela Mas elas passaram Então foi o anjo de Deus Glória a Deus Porque você serve de Deus Assim Dona Eliana O que o anjo de Deus Está fazendo aí No shopping do povo Está levando clientes Está trazendo clientes Missionário Para adquirir Esses produtos maravilhosos Aproveitando que Esta semana Que as pessoas Sempre presenteiam alguém Eu queria falar Do livro Bençãos do Verão Missionário Que é a nossa dica Para presentear alguém Até mesmo que ainda Não conhece Jesus Este livro Traz uma mensagem Para cada dia Do verão Que já está começando No dia 21 de dezembro Está bom Deus abençoe Depois do culto Vocês façam a visita Mas tem muita coisa E o balai Só não falou nada do balai Acabou Dona Eliana Isso missionário Eu queria Eu já ia falar Missionário Deixa eu falar do balai Porque nós ainda temos Muitos CDs Mais de 100 títulos Por apenas 10 reais cada Para que todo mundo As pessoas já tem vindo Missionário Para presentear alguém Está bom Então Deus abençoe Aqui do lado No Rio Do lado da igreja Tem tudo De qualquer lugar Você acessa Pelo telefone Do Rio Zero prestador 212141 35100 21415100 São Paulo Zero prestador 1131818038 Loja virtual Espovo.com.br Vamos agora Abrir o coração Por favor Missionário Estou vivendo Em grande angústia Porque minha filha Está com depressão Ela não faz nada E tem desejo De cometer suicídio Eu clamo a Deus Mas vejo Que a situação Está cada vez Mais difícil Ela diz ter desejo De ir à igreja E se batizar Mas algo aprende É triste Vê-la desempregada Dizendo ter a mente ruim E que por isso Não consegue aprender nada Missionário O que devo fazer Para ajudá-la? Correndo Levá-la a uma igreja Isso é coisa De opressão maligna E o pastor Ele tem autoridade Para expulsar Lévia Porque pode acontecer Uma tragédia E você não deve Deixar para depois Não Quanto mais rato É melhor Vamos agora Ao momento Nossa TV Por favor Antes eu era muito noveleira E eu achei necessidade De ter a nossa TV Porque ali tem canal Das igrejas O R.S. Soares Que é uma bênção Quando eu fiz reposição hormonal Fiquei com muitos problemas Nas articulações Um dia Assistindo o R.S. Soares E ele falou Quem tem problemas Nas articulações No joelho Bota a mão Giu a mão E aí eu coloquei a mão Toda fé Que eu creio Na oração E eu creio Realmente na cura E aí eu recebi Minha primeira cura Foi instantânea Aí pra cá Eu só recebo o benço Através da nossa TV Eu recebi Todas as curas Trouxe A paz A harmonia Para o lar Eu acho que a nossa TV Pra mim é tudo É o alimento espiritual Que a gente precisa De natural Deixa eu falar Sobre a nossa TV Que tem pessoas Que não entendem Eu tenho uma novidade Você que tem nossa TV Nós conseguimos Com as produtoras Dar um presente Pra você extra Vamos dizer que você É só o pacote graça Ou outro qualquer Em janeiro Em janeiro do dia 1º Dia 31º Nós vamos abrir Pra todo mundo De graça Que às vezes Você vai receber A mensalidade Aquela que você paga Mas vamos abrir Os outros canais Pra você 30 dias de presente Ah, todo mundo tem 10 terceiros Vocês não dão nada Vamos dar os terceiros Para as pessoas Aí conseguiram Dar pra nós E quem não tem Aproveita Se inscreva É preciso A família precisa Depois que a vaca For pro brejo Pra que Tentar fechar A porta Aí Então é agora Que você fecha A porta Pro inimigo Que está abrindo O coração Pra maldade Das pessoas Maldade dele Nas pessoas É com um programa Nojento De prostituição De coisas erradas Lasciva Luxúria Essas coisas Violência Como é que eu faço Preencha aqui Agora Não está valendo Completamente Nós vamos telefonar Pra você Põe seus dados Destaque-me Dessa parte E a gente vai Ligar pra você E você então Pede toda a informação Isso pode pegar agora Do lado Vai pegando Em nome de Cristo E não negue A você próprio Primeiro E a sua família O bem Se está na sua mão O poder de fazê-lo O pacote graça Meu irmãozinho É um real e meio Por dia Parece uma esmola Os outros estão cobrando Aí Muito mais Do que isso E tem gente Cobrando até Mais de 15 reais Por dia Dez vezes mais Do que nós cobramos Mas Deus É louvado Já Deus Que vai Vai ajudar o povo A entender Que os canais evangélicos São a diferença Completa aqui Como é que eu faço E missionário Na minha casa Tem que discutir Marido e mulher Filhos Então leva o papel Agora Pra discutir em casa E se eles não quiserem Você pode jogar fora Eu estou autorizando E se eles quiserem Você telefona Aqui Alguém telefona Pra esses números Porque tem em casa Agora Zero prestadora Zero prestadora 32 65 50 00 Ou São Paulo Zero prestadora 11 3181 70 27 Ou vai na internet Nossa tv .tv .br E o whatsapp Tem três Um deles é o 219-6666 80 78 Pega Se não quiser A família Pode jogar Fora Em nome de Cristo Que eu não vou ficar chateado Vamos ficar em pé E o pastor Já está falando O projeto de vida Em pessoal Vamos planejar A nossa Fazer o nosso planejamento Com o ano que vem Pedindo a Deus A inspiração E Tudo bem Deixa eu agora Fazer uma oração Com você agora Curve a cabeça E feche os olhos Meu irmão É a hora mais Importante Da sua vida Quando você pode Falar com o Criador Pai O senhor já fez Muitas maravilhas Para mim O senhor começou A fazer Eu oro Para quem está Em casa O programa Vai acabar Para eles Eu amarro Todo o mal Nessas vidas E mando que saia Em nome De Jesus Cristo E agora Pai O assunto É aqui Nós vamos falar Em nome do senhor Nós vamos exigir A saída do mal Abre a sua boca E começa a falar Com Deus Agora Deus está Estendendo a mão Para abençoar Meu irmãozinho Ele disse bem claro Vinde a mim Todos 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 Que estáis cansados E que estáis oprimidos E ele disse Eu vos aliviarei O inimigo já está Desesperado Ele não pode Continuar Ele vai sair Agora Vai firme Está pertinho A bênção Está chegando É só você apertar Mais um pouquinho Que ele espirra Oh meu Deus Manda fogo aqui agora Vai passando O teu fogo Esse aperto É com o fogo De Deus Vai destruindo Todo esse mal Que está na vida Dessa pessoa Agora Pai Eu una minha fé Com a dela Eu repreendo Esse mal Eu estou exigindo Agora Manda Manda que vai sair Vai sair Vai sair Vai sair Vai sair Eu estou mandando O resto De mal Saia Vai embora A dor Vai embora A doença Eu não estou pedindo Eu estou determinando Senhor Deus Em nome de Jesus Cristo Ouça a oração Do pastor Jaime Oh nosso Deus Usando agora Senhor O poder A favor De todas As áreas Da vida Desta pessoa Usando o poder Que há no nome De Jesus Usando a autoridade Que há no nome De Jesus Nós abençoamos A sua família Meu irmão Nós abençoamos A sua família Minha irmã Nós abençoamos A sua vida profissional A sua vida financeira Nós abençoamos A sua saúde Nós abençoamos O seu psico O seu emocional Agora seja valente Mais valente Que o valente Levante a sua voz Contra todo o mal Que está na sua vida Levante a sua voz Contra toda a opressão Maligna Contra toda a opressão Diabólica Isso Mas você tem que falar Com a sua autoridade De mal saia Solta a minha casa Solta a minha família Aquele demônio Que tem roubado A paz do seu lar Aquele demônio Que tem roubado A paz da sua família Aquele demônio Que tem destruído O seu lar Ele não pode prevalecer Você tem a autoridade Do nome de Jesus Você tem o poder Que há no nome De Jesus Cristo E agora Meu irmão Agora minha irmã Eu uno a minha fé Com a sua fé Eu levanto a minha voz Na autoridade Eu levanto a minha voz No poder Que há no nome De Jesus Cristo E eu digo Solta essa família Demônio Solte o marido Dessa minha irmã Solte a esposa Desse meu irmão É o demônio Da frieza Da rejeição Da incompatibilidade Da infidelidade Conjugal É o demônio Que virou a cabeça Do marido É o demônio Que virou a cabeça Da mulher É o demônio Que se encostou No filho Que se encostou Na filha No genro Na nora Separando o casal Destruindo famílias Vamos força das trevas Vamos força do mal Vamos força do inferno Sai desta casa agora É pai contra filho É irmão contra irmão É discussão É palavrão Dentro desta casa É um clima de briga É um clima de discórdia Nós exigimos Que vá embora Nós ordenamos Que saia Não pode ficar Não pode prevalecer Esse demônio Da bebida Que prende a pessoa No bar Que prende a pessoa Na esquina Que prende a pessoa Na cachaça Que faz a família Passar vergonha Que eu exijo Sai agora Vai embora Força das trevas Vamos demônio Está acabando Com aquela pessoa Nas drogas Que prende a pessoa Na bequeira Na boca de fumo Na cocaína No crack No maldito crack Na maconha Vai saindo em nome De Jesus O demônio Da prostituição Da normalidade Que prende o rapaz Que prende a moça Eu digo Solta Demônio Da devassidão O demônio Da imoralidade Demônio Da prostituição O teu poder É quebrado O teu domínio Fintou Você demônio Que age Na vida financeira Dessa família Na vida financeira Desse homem Demônio Que amarra A vida financeira Demônio Que amarra A vida profissional Espírito Do fracasso Espírito Da derrota Solta a fonte De renda Solta a empresa Deste homem Solta a empresa Dessa mulher Solte a loja Dessa pessoa Vai saindo Do salário Vai saindo Do trabalho Vamos Todo mal Toda opressão Maligna Psíquica Emocional Vai embora Depressão Vai embora Desânimo Vai embora Pensamento Confuso Vai embora Perturbação Na mente Vai embora Pânico Vai embora Medo Vai embora Insegurança Vai embora Ansiedade Nós exigimos Nós ordenamos Todo mal Que está nessa vida Todo mal Que está na saúde Vai embora Agora Em o nome De Jesus Em o nome De Jesus Vai saindo Da saúde Desta pessoa Você demônio Que faz essa pessoa Viver doente Viver enferma Ela toma remédio O remédio Não está funcionando Porque o mal É gravíssimo Mas não importa A gravidade Do mal Da doença Da enfermidade Porque o nome De Jesus É poderoso Para destruir Para desfazer Toda obra Das trevas Foi para isso Que se manifestou O filho de Deus Para desfazer As obras Do diabo Você demônio Que colocou Essa dor Você demônio Colocou Esse tumor Essa infecção Essa infecção Que está no estômago Essa bactéria Que está no estômago Desta pessoa Saia daí agora Saia daí agora Em o nome De Jesus É o fogo De Deus Que vai passando É a unção De Deus Que vai quebrando Agora Todo jugo Do diabo Toda obra Maligna Toda obra Mandada Demônio Que foi pago Numa cachoeira Demônio Que foi pago Numa encruzilhada Demônio Que foi pago No trilho Do trem No mar Que recebeu Oferenda Na beira Da praia Saia 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 daí Saia daí Agonia Angústia Perturbação É esse desvio Mental Essa pessoa Não consegue Raciocinar Essa bipolaridade Sai daí Agora Sai dos ouvidos Ouvido surdo Em nome de Jesus Abra-se agora Em nome de Jesus Que esse ouvido Fique curado Eu repreendo Esse espírito surdo Esse espírito mudo Saia 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 Em nome de Jesus Na autoridade Que há no nome de Jesus Sai cardiopatia Lesão cardíaca Lesão coronária É a lesão ventricular É o sopro É o prolapso É uma ameaça De uma morte súbita É uma ameaça De infarto De derrame É uma veia estreita É uma veia entupida É uma má formação Congênita Eu digo Sai Vai embora Agora O demônio Da pressão alta Essa dor na nuca Essa pressão na nuca Fora Em nome de Jesus Levante suas mãos O Senhor Te abençoe Com todas as bênçãos O Senhor Supra cada uma Das suas necessidades O Senhor Te dê a paz O Senhor Te dê a alegria O Senhor Te dê a vontade De viver Da glória a Deus Diga aleluia 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 O ano da virada É tempo de vencer É tempo de se agradar Do Senhor É tempo de levantar a cabeça E voltar para a vida Maravilhoso Deus Maravilhoso Senhor Tu és digno de honra Tu és digno de glória Tu és digno de todos os louvores Receba o nosso louvor Receba a nossa adoração E abençoa este povo Com a força e o poder A abençoa e com a graça A essa alegria Que vem do alto Meu irmão Essa alegria Que você precisa Diga Deus Me dê da tua alegria Deus Fale para ele Me dê da tua paz Diga para ele Deus Eu só quero viver Deus Eu só quero voltar Para a vida Deus Glória Oh Aleluia 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 Canta 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 Nos mistérios de Deus Na presença do Senhor Algo bom Está acontecendo Algo lindo Está acontecendo É o nosso Deus Que é Deus de vitória Deus de conquista Deus de maravilha É o Deus presente Ele é o socorro Presente Na hora da tribulação Ele está levantando A sua autoestima É para você Recuperar aquele brilho Levante as mãos De glória a Deus Igreja Levante as mãos Fica aleluia Oh Aleluia 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 Ele me canta Soloma Ele Adoro Madaba Adoro Maduro Madaba Am Ano Al dans Al dalam Al��게 toys Imran Al ّ Al Al Al